Olá, bom dia. Agora em Manaus são 10 horas. O boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Força-tarefa composta pelas polícias civil e militar, órgãos como o DETRAN, Eletrobras e Ministério Público do Amazonas fizeram uma operação agora pela manhã na invasão Cidade da Luz na Zona Oeste. O objetivo é combater o tráfico de drogas, homicídios, roubos, além do furto de água e crimes ambientais. Isso mesmo, a operação aqui na Cidade das Luzes, no Tarumã, começou por volta das 6 horas da manhã. Mais de mil pessoas, entre elas 350 PMs, Polícia Civil, Ministério Público, DETRAN, Manaus Trans, além da Eletrobras, Amazonas Energia e Manaus Ambiental participaram da ação. Ao todo foram 12 mandados de prisão expedidos e 5 pessoas já foram presas. Também o Ministério Público expediu, através da Justiça, mandados de busca e apreensão para todas as 5 mil casas que existem aqui. Todas as pessoas e veículos que passam pela área estão sendo revistadas. Segundo a polícia, também foram os próprios moradores que denunciaram o crime aqui na área. Havia suspeitas de ter também um cemitério clandestino e drogas enterradas. Por enquanto, a operação continua. Eu voto com você no estúdio. A quadrilha especializada em roubo de carros foi presa na noite desta terça-feira, no Alfredo Nascimento, Zona Norte. Entre os envolvidos, um foragido do estado Maranhão. Nas fotos, Robson França, Christian Chaves e Roterdan Lima aparecem com pelo menos 1 kg de drogas. Mas, de acordo com a polícia, esse era apenas um dos tantos crimes que esse grupo cometia pela cidade. Segundo a polícia, a quadrilha agia em toda a cidade fazendo roubos. E os três já têm passagens pela polícia por homicídio e tráfico de drogas. E era com esses dois carros que tiveram as placas adulteradas que eles faziam os assaltos. Segundo os policiais da Força Tática, o trio foi preso quando eles faziam patrulhamento de rotina na Travessa 27 do Alfredo Nascimento. Com eles, além da droga, uma arma calibre .38, cinco balanças de precisão e mais os dois carros foram apreendidos. Eles não roubavam somente veículos, eles atuavam nos roubos, armas de fogo e entorpecentes. Começais a usar entorpecentes também. Uma quadrilha bem articulada. Foi um êxito mesmo da polícia militar, do batom de Força Tática, ter feito essa apreensão aí. Roterdan é natural do Maranhão e por lá já respondia por homicídio. Todos foram autuados em flagrante e responderão por receptação, posse ilegal de arma, tráfico de drogas e formação de quadrilha. Ontem a justiça determinou a volta para a prisão da socialite Marceline Schumann. Mas a decisão só vai ser cumprida depois dela receber a alta de uma clínica médica, onde está internada. Quem tem os detalhes é o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, o desembargador Jorge Manuel Lopes revogou o habeas corpus de Marceline Schumann. O mandado de prisão foi expedido após votação dos desembargadores da primeira Câmara Criminal do Egrério do Tribunal de Justiça do Estado. Por unanimidade, eles revogaram a garantia de liberdade da empresária. Uma equipe da polícia foi deslocada até a clínica onde Marceline está internada, com diagnóstico de transtorno de ansiedade para cumprir a ordem judicial. Poder terminação médica, ela deverá permanecer por mais dois dias na clínica e só então poderá ser encaminhada ao centro de detenção provisória feminino. Eu volto com você aí no estúdio. A força-tarefa composta por órgãos municipais, estaduais e corpo de bombeiros voltou a se reunir. Eles devem continuar atuando ainda nos próximos dias. Há quase uma semana, as altas temperaturas e o grande número de queimadas deixaram a cidade encoberta de fumaça. A chuva desta terça-feira não vai ser suficiente para mudar o cenário de seca. Então a previsão para os próximos três meses é que a chuva atrase um pouco, a estação chuvosa atrase um pouco e entre talvez aí segunda semana de outro, final de outubro e início de novembro. Uma média de sete incêndios em área de vegetação estão sendo registrados por dia. O número de ocorrências dos últimos três meses já superou o mesmo período do ano passado. Um total de 337 ocorrências e do ano passado para esse ano, já mais ou menos 100 ocorrências a mais do ano passado. Na tentativa de combater as queimadas urbanas, uma força-tarefa foi montada duas semanas. Nesta terça-feira, os órgãos voltaram a se reunir. O apoio para o corpo de bombeiros já foi solicitado. Mas falando da defesa civil, a gente ficou como órgão mobilizador, através do sistema municipal de defesa civil, onde a gente verificou a necessidade de apoiar o corpo de bombeiros na parte operativa, no que tange ao fornecimento de carros-pipas. Outra ação da força-tarefa é fiscalizar os terrenos baldios para identificar áreas de risco. Vamos ao esporte. Começou ontem, vai até sexta-feira, a Taça Amazônica de Handball Masculina. Oito equipes disputam a competição. Olha o tamanho do Adilson, 1,98 de altura. E segundo ele, a estatura às vezes ajuda na hora de entrar na quadra. Ajuda, acaba intimidando um pouco, acaba sendo um pouco respeitado. Mas às vezes não adianta muito, é jogo mesmo. Carlos começou no Handball bem cedo, quando criança recebeu o apoio dos pais a praticar a modalidade. Hoje, aos 27 anos, o rapaz estuda medicina e é o orgulho desse outro grupo de Manaus. Por meio do handball que eu não me desvirtuei do caminho ruim. Foi por meio dele que eu consegui galgar na minha vida estudando. Aqui todos se criaram juntos e através do amor pelo esporte, que até hoje o time se mantém. Quando eu era professor lá do Zezão, trabalhava com as crianças e as crianças desenvolveram o potencial de handball, gostavam da modalidade. E quando eles chegaram na idade adulta, eles quiseram montar uma equipe para participar da Amazonense. E assim a gente fez. Essas duas histórias se encontraram aqui na Arena Amadeu Teixeira. Ambos os times estão disputando a Taça Amazônica de Handball Masculina, que acontece até sexta-feira. O campeonato, que já está na 33ª edição, sempre acontece em cidades da região norte. Esse ano, cinco estados estão disputando o título e uma vaga para o campeonato nacional, que acontece ano que vem. O campeonato serve como expositor. Aqui disputam os melhores da região norte. A gente tem um esporte, que a gente é apaixonado por esse esporte e a gente quer mostrar o valor desse esporte. Não só a nível regional, mas no nosso estado. Ao todo, oito equipes disputam a Taça Amazônica. Para quem quiser acompanhar de perto, a entrada é gratuita. A seleção brasileira olímpica treinou na noite de ontem no estádio Carlos Amit, na zona leste da capital. Foi o primeiro treino da seleção olímpica em solo manauense. Teve disputa de bola e muita conversa com o técnico. Vai ser a estreia de vários jogadores na seleção. Entre eles, João Pedro do Palmeiras. Ele foi o último convocado. Entrou no lugar de Zeca, lateral do Santos, que se machucou. A gente, quando vem para a seleção, quando é convocado para a seleção, a gente tem que pensar em ser titular, pensar em jogar. Então, eu vou vir aqui, vou fazer meu trabalho e o que vier para mim, eu vou receber de bom tamanho e vou tentar ajudar a equipe. A seleção olímpica tem talentos de sobra. Alguns nomes já são conhecidos do futebol brasileiro, como Valdívia, destaque do Internacional, o Gabriel, o Gabigol, atacante do Santos, e Vitinho, atacante do Internacional, revelado no Botafogo. Estar aqui já é muito importante para, daqui a um tempo, poder buscar essa seleção principal. A seleção treina até quinta-feira, véspera do jogo contra a República Dominicana. São 10 horas e 8 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho